Aleluia, glória a Deus, aproveitando os irmãos que já estão sobre os pés, pegue a sua bíblia e abra no livro de Juízes, capítulo 13, versículo 3, Juízes, capítulo 13, versículo 3 Eu vou ler os irmãos, apenas acompanhem E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe, eis que agora és estéreo e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho Agora pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho Sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será, narizeu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filhos teus Amém? Deixa eu ler aqui o tema dessa mensagem, que é dessa, essa camiseta está muito linda Jovens, não tenhais medo de ser santos Estamos falando sobre santidade Eu tenho algo, uma palavra do Senhor para a sua vida, feche os seus olhos Deus Santo Deus de poder, Pai Senhor, estamos aqui, ó Deus, reunido em tua presença Eu te peço, Senhor Toma este lugar Senhor, toma nossas vidas Ao redor, ó Pai, de redor, o Senhor coloque colunas de fogo e sobre a nossa cabeça uma nuvem de glória Envia pra cá, ó Deus, uma comitiva de anjos com espada desembanhada Senhor, Ebalabá decanta, Aramanaias, aquilo que foi engano Senhor, aquilo Ebalabá decanta, que foi impedimento Emanaias, Pai, lança fora Porque Emanaias, eu profetizo a Deus um renovo espiritual Eu profetizo Ebalabá decanta, cura, libertação Pai, ó Pera, ó Deus, maravilha em nossos meios Ebalabá decanta Senhor, quebra, Senhor, o coração Ebalabá decanta e nos faz, ó Pai, quebrantados em tua presença Recebe, ó Deus, eleviai-os o nosso culto O culto, ó Pai, que queremos prestar a Ti, Senhor, nesta noite Aleluia Podeis acertar, amém? Glória a Deus, aleluia Já peço perdão pelo atraso Eu falei, hoje é domingo, hoje tá tranquilo Mas pastor, se tu vês Eu falei, meu Deus, quase que eu tenho que ligar pra cancelar Porque eu acho, pelo fato de ser dia das mães Tava um trânsito muito, muito complicado A gente pegou alguns encarrafamentos de lá pra cá Mas graças a Deus chegamos aqui para ministrar a palavra do Senhor Hoje festividade de jovens E a palavra do Senhor já nos diz, né? Jovens sois fortes Hoje eu acordei com a dor terrível No pescoço, tive que passar na farmácia antes de vir pra cá E falei, Senhor, tem misericórdia de mim Porque hoje eu quero dar lugar neste lugar Amém? Eu acredito que você já ouviu falar de sanção E eu quero mais uma vez compartilhar com vocês A história de sanção Quero dentro dessa história narrar o tema O segredo da unção Nós começamos a ler aqui no capítulo 13 A história de sanção Onde a palavra do Senhor diz Que Israel mais uma vez Pecou contra a vez E mais uma vez Deus vai trabalhar no meio da nação de Israel Quando o Senhor quer resolver uma questão Quando Deus quer tratar com o seu povo Ele permite situações complicadas Ele permite situações difíceis Parece até a minha mãe querendo arrumar alguma coisa dentro de casa Coloca tudo pra fora Faz aquela bagunça Fala, mãe, você tá arrumando ou você tá bagunçando? Mas tem que mexer as coisas de lugar Pra poder reorganizar E quando Israel peca diante do Senhor Deus permite Filisteu O povo de Filisteu Oprimir Israel Deus permite Israel ser dominada pelos Filisteus Israel perde a sua liberdade Israel vai perdendo os seus direitos Israel sai da mão de Deus Pra ir Estar na mão do inimigo Mas simplesmente Porque Israel pecou contra Deus Porque quando nós pecamos contra Deus O pecado Vai nos afastar do Senhor Só que Deus Ele complica Mas descomplica Só que Deus permite o inimigo Às vezes Tentar Vir sobre nós Só que da mesma forma Deus já está dando o escape Deus já está dando o livramento Israel Israel estava 40 anos Sofrendo na mão do inimigo E Deus Faz uma visitação Até um casal Que até então não tinha filhos E o anjo chega diante daquele casal E diz assim A partir de hoje Você terá um filho Esse filho Sansão Só que o anjo Ele explica Que esse menino Vai ser Narizeu Naquele tempo Assim como Samuel Assim como João Batista Era alguém que era pra ser Separado Era alguém que Ia ser diferente De qualquer pessoa Aonde ele andasse Qualquer pessoa Aonde ele pisasse Porque ele teria que viver Uma vida de santidade Ele teria que viver Uma vida consagrada a Deus Ele não poderia beber nada Vindo de vinho Vindo de uva Vindo da videira Ele não poderia cortar O seu cabelo Ele não poderia Tocar em algum corpo A sua vida Era pra ser Uma vida consagrada A sua vida Era pra ser Uma vida separada Quando o anjo Chega até aqueles pais Futuros pais Os pais entendem Que há uma responsabilidade Entendem que Aquela criança É alguém diferente Que há um chamado Na vida dele E os pais Ficam tão preocupados Que querem ter um encontro Com o anjo Que quer que o anjo Explique como que eu faço Pra lidar com essa criança Separada Como que vai ter que ser E aí eu me encontro Com a nossa geração Conosco Nós somos Narizeu de Deus Nós somos um povo Separado de Deus Nós somos um povo Consagrado por Deus E eu entendo como aqueles pais Que as vezes uma criança Não tem maturidade O suficiente Pra entender o peso Da responsabilidade Do chamado Eu entendo como aqueles pais A gente olha pra fora E se compara com pessoas Lá fora Olha Mas fulano anda desse jeito Mas fulano fala desse jeito Mas fulano vai pra tal lugar Com pessoa E muitas das vezes Nós não entendemos Por que tanta cobrança? Por que tanta exigência? Ah É só porque meu pai Minha mãe tá falando É só por causa disso Disso, daquilo Só que tem hora Que a gente realmente Não tem noção ainda Daquilo que Deus quer cumprir Na minha vida Daquilo que Deus quer cumprir Na sua vida A gente ainda não tem dimensão Do propósito Que Deus tem reservado Para nós Da calabá de couva E ribiá de canta Se Deus pode Ele nos guarda De todas as formas E possíveis Sabe por quê? Porque enquanto a gente Não entende o propósito Enquanto a gente Não entende o chamado O diabo tá mandando Rebiá e decanta prato O diabo tá colocando Alguém pra te tirar da vontade O diabo tá colocando Alguém pra te tirar do caminho De ribiá de canta Labás Porque até o diabo Já entende Lebiá e decanta Que quando chegar No tempo oportuno De Deus De lebiá O seremanai Será lançado Como boca de Deus Na terra Só que a gente Passa por aquele momento De entender Qual que é o propósito De Deus E por que tanta indigência? E por que eu tenho Que ser diferente? De lebiá De calabá De canta Quando nós somos Separados por Deus Desde a infância Desde a juventude Lebiá e decanta A gente começa A suportar Lebiá Decanta Ramamai Decanta Remanai O chamado A gente já Começa A suportar A responsabilidade Elebiá De ser escolhido Por Deus E a gente Não entende Sabe o que? Qual é o benefício De ser separado? Por que de fato Ser separado? Por que de fato Ser diferente? Por que o pai A mãe mandou? Por que o pastor Pediu? Por que na minha Religião é assim? Por que a doutrina Da minha igreja É assim? É porque o povo Fala assim hoje Não Eu vou pra tal igreja Por que lá A doutrina É mais leve Quem falou isso Não entendeu Porque é uma separação Quem falou isso Ainda não entendeu O que a separação De Deus Traz pra sua vida De repente Sansão vai crescendo E os seus feitos Se tornam notórios Porque aquele menino De repente Tá rasgando Tá despedaçando Um leão Com as mãos De repente Aquele jovem Tá fazendo coisa Que humanamente É impossível Alguém tá olhando Pra ele E sabe Que ele é diferente Alguém tá olhando Pra ele E sabe Que Deus É na vida dele A palavra do Senhor A palavra do Senhor Diz assim E o Espírito do Senhor Começou a incitá-lo De repente Lá no capítulo 14 Versículo 6 Antes dele despedaçar Aquele leão A palavra do Senhor Diz Então o Espírito do Senhor Se apossou dele Tão poderosamente Que despedaçou o leão De repente Lá no versículo 19 Do mesmo capítulo Diz Então o Espírito do Senhor Tão poderosamente Se apossou dele Que ele desceu Aos alcolonitas E matou deles Trinta homens No capítulo 15 Versículo 14 Mais de uma vez Porém o Espírito do Senhor Se apoderou dele Rebiaias e acordas Que ele tinha nos braços Se tornaram como Os fios de linho Que se queimaram no fogo E as suas armaduras Se desfizeram Das suas mãos Em todo o tempo Rebiaias Que há resultado Na vida de Sansão O Espírito Santo De Deus Que o guia O Espírito Santo De Deus Que o capacita O Espírito Santo De Deus Elebiaias Que se revela Através dele Elebiaias Nós nos separamos Sim Ramanai Decanta Decanta Não apenas Para ser diferente Mas para as pessoas Olhar para nós E dizer Há algo contigo Que eu não vejo Na vida de ninguém Há algo contigo Lebiai Decanta Que só pode ser o próprio Deus É para isso que eu me separo É para isso que eu me consagro Não é questão de doutrina Não é questão de ordem Que nos faz Mas é entender Que o meu propósito Lebiai Decanta Ramanaias Necessita De uma separação Alaia Badecanta O segredo de você louvar E Deus está curando É o Espírito de Deus É a unção Ramanaias Sobre a sua vida Ramanaias É consequência Da sua oração É consequência Da sua separação É consequência Da sua santidade Pregar Tem muita gente que prega Tem gente que aprende a pregar Pega o microfone Fala Bom, bonito, fácil Às vezes nem estuda E está lá maravilhosamente Porque as pessoas aprendem Você ensaia o hino Você canta ele Em qualquer lugar Mas alguém olhar Para você Erebiá E decanta E dizer Esse tem Alguém olhar Para você E dizer Olha Quando você cantou Eu não sei Eu comecei a arrepiar Aqui eu comecei a sentir algo Alabastur Ebiá E decanta Alay E depadade Calabade E canta Você Eremanaias Adorar o nome do Senhor E alguém dizer Eremanaias Não é apenas um dom Você canta bonito Mas a minha enfermidade sumiu Erebiá E cova Eu estou falando De um são Eu estou falando Do Espírito de Deus Tomar a sua vida Quando você abrir a sua boca Eu estou falando Do Espírito Santo De Deus Tomar a sua vida Por onde você foi Por onde você estiver Ah Se tem alguém Querendo tocar em você Se tem alguém Dizendo que você é quadrado Se você é fora da moda Deixa eu dizer Erebiá E decanta Não vai ter o que você tem Não vai ser o que você é Porque o Espírito de Deus Está sobre a vida Daquele que se separa Está sobre a vida Daquele que se consagra E de fato Você não é Que ser mais um E de fato Deus não te chamou Leviar e decanta Para ficar na rodinha De quem não quer nada Com nada Deus não te chamou Leviar e decanta Para tentar parecer Com aquele Leviar e esse Que só quer Algo momentâneo Sanção de repente Começa a ser usado De uma forma notória Porque era a promessa de Deus Porque era a vontade de Deus Só que quando nós somos Usados por Deus De uma forma grandiosa A gente incomoda A gente incomoda De repente O inferno Começa a procurar De todas as formas Parar esse homem E quando o diabo Ele quer nos parar A primeira coisa Que ele tenta fazer É encontrar em nós Uma brecha Encontrar em nós Uma falha E assim ele começou A fazer com sanção Tentar descobrir Sua fraqueza Tentar descobrir A sua brecha E sanção O tempo inteiro Eu estou fazendo Um resumo aqui Mas eu posso dizer Que ele era um homem Tendencioso As questões da carne Como assim Eu entendo que sanção Era um homem mais carnal Do que espiritual Mesmo assim Deus usava ele E por essa autoconfiança Tem hora que a gente Não percebe Que está saindo da presença E por causa dessa vaidade A pessoa não se toca Isso é como assim Sansão não podia tocar Não podia chegar perto De nenhum corpo Mas sanção vai comer Do mel da abelha Que está no corpo Daquele leão Sansão começa mostrando Que suas ações Dentro do contexto Da sua história Era de alguém Que estava errando Era alguém Que estava desobedecendo Aquilo que era voto dele E com Deus Se separar Sansão vai se casar Com uma mulher Mesmo sendo permissão De Deus Que não era Naquele tempo É Lei Ele não podia se casar Com alguém De uma outra terra Com outro povo Dentro do contexto Eu vou entender Que um homem Que sanção Estava sendo Mais carnal Do que espiritual E quando a gente É carnal A gente não suporta As tentações Pra ela Vá decanta Quando a gente Vive uma vida Estou fazendo do meu jeito Estou fazendo do jeito Que eu quero Porque ninguém Me pediu de cantar Lá mesmo Porque ninguém Me pediu de tocar Mesmo Repia lá Vá decanta E aí Sansão vai agindo De acordo Com seus erros E cada erro A gente sofre Uma consequência E cada erro O inimigo Está investindo Mais em você E você já não percebeu Que cada vez mais Está longe Do Espírito Santo Aquele Espírito Que te alerta O Espírito de Deus Que te firma Na rocha O Espírito de Deus Que te ajuda A seguir E via E decanta O caminho certo Quando Jesus Foi tentado No deserto Jesus estava orando Jesus estava jejuando Então entenda Jovem Então entenda vocês Se você está Andando na carne Se você Lebiá E decanta Não está olhando Pra o alto Se você não está orando Se você não está jejuando Cuidado Porque é neste momento Que você acha Que está tudo bem Na sua vida Que o inimigo Vai fazer de tudo Lebiá E decanta Pra tirar você De onde colocou Pra tirar Emaná E decanta Daquilo de você Lebaná E decanta Que ele mesmo deu É Porque as pessoas Acham que não vão cair Porque a vida Está maravilhosa Mas é neste momento Da sua autoconfiança Que você está Vivendo dois caminhos Dois mundos Que o inimigo Vem pra nos dar Uma rasteira Você acha que Quem está sem o emprego Você acha que Quem perdeu o marido Que quem perdeu a esposa São esses momentos São esses momentos Que eles estão mais orando Mais jejuando Mais buscando Pra fazer algo Mas quando está tudo bem Está maravilhoso A pessoa não está vendo Mas a vaidade Já é Primeiro lugar Na vida Dele Do que Deus De repente O inimigo Descobre Qual a fraqueza De sanção E aquela mulher Dalila Não foi enviada Por Deus Mas os olhos De sanção A cobiçou Mas os olhos De sanção A desejou E foi pela Aquela mesma Mulher A qual insistiu Tanto para Descobrir O segredo Dele Com Deus Que conseguiu E de repente Sansão Revela o seu segredo É só Cortar os meus cabelos Dalila Depois de tantas Sentativas frustradas Aquela moça Consegue Conta para os filisteus E sanção Perde os seus olhos E é aprisionado Está vendo? Não é os seus dons Que te garante salvação Não é porque está dentro Da igreja Que com você não Xebalabadecanta Sansão Estava no seu voto De ser narizelva Sansão Estava no seu voto De ser separado Mas caiu Sansão Era o cara Mais forte Que tinha E quantas das vezes Nós ficamos Impressionados Com alguém Cheio de dor Só que aquele Que é espiritual Sabe que tem Função Ou não tem Sabe aquele Que tem o Espírito De Deus Dentro de si Não é enganado É por isso que somos separados Vai chegar um tempo Que o inimigo vai olhar Para você E vai dizer Eu tenho tentado De todas as formas Mas eu não acho Precha Vai chegar um tempo Que o inimigo vai olhar Para você Vai dizer Eu já ofereci De tudo Eu já coloquei Gente de todo Campo Mas essa mulher Mas esse jovem Mas esse homem Não para de orar Não para de jejuar Não para de buscar Ele é Basturebiá E decanta Ramalai E decanta Seja essa pessoa Alai E decanta O inimigo vai sair Envergonhado Porque não vai encontrar Na sua vida Nada para te acusar Nada para te tentar Deixa eu dizer É por isso que nós somos Separados É por isso que nós somos Consagrados Se não Se não Acontece como Sansão Sansão foi preso E de repente Todo aquele povo Se junta Para fazer uma festa Três mil pessoas Entre homens e mulheres E mandam trazer Sansão Para brincar com ele E debochar dele E ele pede ao servo Que está levando Me coloque Aqui próximo Desta coluna Naquele momento O cabelo de Sansão Já tinha voltado A crescer E ele faz A sua oração A Deus E diz Pai Senhor Deus Peço-te Que lembres de mim E fortalece-me Agora Só esta vez Ó Deus Para que de uma vez Me vingue dos filhos teus Pelos meus dois olhos Abraçou-se E pôs Sansão Com as duas colunas No meio Em que sustinha a casa E arrimou-se Sobre elas Com sua mão direita Numa E com a sua esquerda Na outra E disse Sansão Morreu com os filhos teus Naquele momento Sansão acaba de matar Mais homens em sua morte Do que em sua própria vida Eu entendo que muitas das vezes Algumas pessoas Só se dão conta Do seu propósito Quando apanhou demais Do mundo Algumas pessoas Pede para o pai Pede para o pai Para voltar Quando vai comendo A comida dos porcos Quantas das vezes Vamos parar Para entender É biar e decanto O tamanho do nosso propósito Quando nós falhamos Quando nós falhamos Quando nós erramos Então é tempo De não ficar Preocupado E se perguntando Por que eu tenho Que eu tenho que ser diferente E se perguntando Por que eu tenho Que me separar Por que eu tenho Que andar desse jeito Por que eu tenho Que ser desse jeito Ei, deixa eu dizer Sem santidade Ninguém verá Deus Sem santidade Ninguém verá Deus Você está aqui Porque antes mesmo Que tu nasceste Deus já tinha um propósito Para a tua história Você está aqui Ele é biar e decanta Porque o que Deus Tem reservado Para a sua vida É maior Ele é biar e decanta De tudo que tu tem suportado É maior Ele é biar e decanta Daqueles que tem chegado Para te acusar Então resista Resista Persista Alavasturebi Alavadecanta Alguém vai olhar Para você E vai dizer Eu não entendo ela Eu não entendo ele Alguém vai olhar Para você Ele é biar e decanta E vai dizer Por que você é assim Por que você é assim Ele é biar e decanta Há uma promessa Sobre a sua vida Há uma promessa Sobre a sua casa Alavade Ele é biar e decanta Não somos iguais Somos diferentes Os inimigos Quando levavam sanção Dizem assim No versículo 23 Nosso Deus Nos entregou Nas mãos A sanção Nosso inimigo E de fato O diabo entrou Tanto na mente De sanção Que ele ficou cego Espiritualmente E sanção Acabou sendo levado Preso Acabou sendo Perdeu a sua visão Por que? Porque a sua própria visão É que tirava Da presença de Deus A sua própria visão Dere biar e decanta Que o afastava Da presença de Deus Dere biar e decanta Tem hora que nós temos Que olhar para a nossa vida E analisar aquilo Que tem nos afastado Da presença do Senhor Temos que olhar Para a nossa vida Re biar e decanta E fazer uma reflexão Da onde o inimigo Tem operado Re biar e decanta Na nossa vida Ele basso Re biar e decanta Não perca Lamaias Decanta Tudo que Deus tem Para você Por um momentinho Não perca Tudo aquilo Que o Senhor Tem para você Re biar e decanta Por prazeres Enganosos Quando há um propósito De Deus Para a nossa vida A gente Não vai entender Muita coisa Não vai entender O porquê De tanta cobrança Dessa separação E não vai entender Por que que Às vezes Tem pessoas Que parecem Não gostar Da gente Esses dias Eu estava falando Com a minha mãe Eu falei Mãe Você reparou Aquela moça Ela é tão usada Por Deus E todo lugar Que ela vai Parece que tem alguém Que simplesmente Não gosta dela Por nada Eu vejo Gente se levantando Contra a vida dela Por coisas tão mínimas Mas mãe Eu comecei a observar Que isso não é uma coisa Das pessoas Mas eu sinto Que o inimigo Tem muita raiva dela Talvez jovens Vocês não entendam Talvez alguém Ainda não entenda Por que que parece Que tem pessoas Que já falam Não vou com a sua cara Por que que parece Que tem pessoas Que se levantam Se te perseguem Te oprimem Você ainda não entendeu Mas até o diabo já sabe Leviaias Que você é um instrumento Na mão de Deus Que você é marcado Meu Deus Leviai Decanta Que onde você chega Incomoda Que onde você passa Algo acontece Alabadelebiade Decanta Deus está dizendo Não se preocupa Com coisa pequena Não se preocupe Leviaias Com levante pequeno Alabadelebiade Decanta Porque você é Alma preparada Das minhas mãos De Leviaias Para desafiar o inferno Você é algo Leviai decanta Ereviai decanta Que eu projetei Que eu enviei E que eu estou Cuidando Levias Ereviadecantaramanabadehah Esses dias Uma jovem me mandou Assim Pastora Deus disse Que vai me usar Mas o que é Que eu tenho Que fazer Uma adolescente E eu lembro Que eu escrevi Assim pra ela Obedece a Deus E vive Na presença Dele Eu sei Que na hora Imagino Que não seja A resposta Que ela estava Esperando Talvez Criar algo detalhado Assim como os pais De sanção E agora Eu me lembro Aqui dessa história E disso que ela me disse O que é Que o anjo Tinha falado Para os pais De sanção Simplesmente Que era pra ele Se separar Simplesmente Que era pra ele Obedecer Não existe Outro caminho Você precisa Obedecer E se separar Estar todos os dias Na presença Do Senhor A forma que Deus Vai te usar De que maneira Você vai falar Se você não sabe Nem pregar Como se você Vai cantar Se hoje você é desafinado Isso não interessa O processo Cabe a Deus Vive na presença Dele Obedece Daqui a pouco Você está olhando Para você E está dizendo Meu Deus O Senhor está me levando Em lugares Que eu sequer imaginei Meu Deus Eu estou cantando E tem algo acontecendo Meu Deus Vai acontecer Na sua vida Vai acontecer Na tua história Obedece E se separa Que você foi chamado Que você foi chamado Para viver uma vida Consagrada Aleluia 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 Mas Se chegar ao ponto Quem é cheio Da presença Do Senhor Sabe Que há momentos Na nossa vida Que a gente Se sente vazio Que há momentos Na nossa vida Que a gente Se sente Como se o Senhor Estivesse afastado Se esse momento Chegar na sua vida Faz igual Sansão Corre para a presença De Deus Faz igual Davi Pai Crie em mim Um coração Purvo Renova em mim Um espírito reto Não me lances Fora da tua presença Não retire de mim O teu santo espírito Se chegar a esse momento Na sua vida Que você perceber Que você já não ora Como antes Que você já não chora Que você já não fala Em línguas Que você está indo Para a igreja E voltando da mesma maneira Que as coisas Dentro da tua casa Da tua vida Anda só uma luta E você está olhando Para o alto E não está sentindo Nada no seu coração Alayabá Decanta Faz igual Sansão Rabá Delebiá Decanta Diz pai Lembra-te de mim E mais uma vez Desce teu espírito Sobre a minha vida E mais uma vez Elebiá E derrama Tua presença Sobre a minha vida Deus não está Elebiá Escorro o ouvido Fechado Para não te ouvir Deus não está Com as costas Elebiá Virada Para não te ver Deus não guardou As suas mãos Elebiá E decanta Para não te atender Mas Deus está lá No alto Dizendo assim Ei Preocupa não Eu sei que pensamento Tem um avanço Respeito Não é para fazer o mal Mas é para fazer o bem Deus está lá Do céu Dizendo assim Ei Preocupa não Porque eu não vim Chamar os justos Mas eu vim Chamar os pecadores Pronto ao arrependimento Adabadecanta Quem tem propósito Volta para um lugar De humilhação Quem tem propósito Volta para um lugar Da presença Quem tem propósito Não consegue Ficar longe De hoje O Senhor Chamou Adabadecanta Adabadecanta Não dá para viver Não dá para viver Uma vida Ereviar E assim a presença Não dá para viver Uma vida De qualquer maneira Se coloque de pé Feche os seus olhos Repita assim comigo Senhor Jesus Eu não quero viver Uma vida Longe da tua presença Restitui O teu poder A tua presença Sobre a minha vida Renova os dons E a unção Sobre a minha vida Adora o Senhor Conosco Louve Louve a Deus Louve a Deus Que te obrigada